Fala galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi trazer isso aqui, eu estava procurando fazer alguns vídeos aqui pro canal e eu comprei essa GoPro E aí eu resolvi fazer o que? Eu precisava de filmar como se fosse em primeira pessoa, até mesmo fazer as pescas magnéticas e tudo mais E aí eu fui procurar um boné que tivesse suporte pra GoPro e aí encontrei um preço aí absurdo E aí num outro canal eu vi essa solução, que eu achei muito interessante A minha GoPro acabou vindo com essa, eles chamam de base, base de montagem, né? E aí eu resolvi adaptar essa base de montagem, certo? Mas antes de mostrar como é que eu adaptei, não se esquece de dar aquele joinha, dar aquele like, curtir aqui o canal Deixar os seus comentários se tiver alguma dúvida O que eu fiz? Eu fui até a loja de ferragens Procurei um parafuso que tivesse a mesma medida da minha base Essa base aqui tem uma entrada de parafuso, onde eu prendo ela no pau de selfie da GoPro E embaixo tem uma entrada de parafuso Eu vim, fiz um buraco na aba do boné e prendi com o parafuso Simplesmente isso E um boné desse com a aba do boné furada custa ainda média de R$90,00 na internet Eu gastei R$0,50 só comprando o parafuso Coloquei uma arroela aqui pra não machucar mais o boné Embaixo aqui, não sei se dá pra vocês verem certinho lá embaixo Também coloquei outra arroela E prendi Prendi a base da GoPro No boné E aí é só prender a GoPro E aí é só alegria pra gravar em primeira pessoa Se você não estiver usando uma GoPro Às vezes você está utilizando um outro modelo De Action Cam Elas possuem esse furo Também Essa base Na No fundinho dela Aqui na parte de baixo delas Elas tem o furinho do parafuso Só ir levar a câmera lá na casa de ferragens Ver o parafuso que cabe Fazer o furo no boné E já era Partir pro abraço Certo pessoal Logo tem vídeo no canal aí Trazendo filmagens em primeira pessoa Trazendo pesca magnética aí pra vocês Que vocês pediram E vou ficando por aqui Espero que tenha A dica tenha te ajudado Se ajudou Deixe seu joinha aí Pra incentivar mais o canal Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima